Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Berk Figueiredo, professor de Química. E na aula de hoje, vamos falar sobre um dos conteúdos mais importantes do Fantástico Mundo da Química. Vamos falar um pouquinho sobre balanceamento das reações. Você tem dificuldade de balancear uma reação? Então vem comigo, que na aula de hoje, vamos ver o método de tentativas e como fazer um balanceamento por esse tipo de metodologia. Quando falamos de balanceamento, o que é que meu aluno precisa saber? Que lá no passado, alguns cientistas como Antonier Lavoisier falaram das frases mais íncones da Química. Que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em outras palavras, o que foi que Lavoisier quis nos dizer? Que, obrigatoriamente, a quantidade de elementos que eu tenho do lado do reagente, a parte inicial tinha que ser a mesma quantidade de elementos que eu teria do lado do produto, a parte final de uma reação. E aí, de maneira simples, o que é balancear? Balancear é determinar números de preferência inteiros onde esses números vão multiplicar as substâncias para que a quantidade de elementos do lado do reagente seja igual à quantidade de elementos do lado do produto. E para você, que está me acompanhando agora, entender bem como é que funciona o balanceamento de uma reação, vamos ver agora mesmo uma questãozinha, uma reação química e balancear essa reação para que a gente possa fixar bem esse conteúdo? Vem comigo aqui para a tela. Vamos imaginar que eu tenho aqui a reação do hidróxido de alumínio reagindo com o ácido sulfúrico, produzindo o sulfato de alumínio mais água. Quando analisamos a quantidade de elementos do lado do reagente e a quantidade de elementos do lado do produto, podemos ver que alguns elementos químicos aqui estão em quantidade diferentes. Então, para ficar na mesma quantidade, vamos efetuar aqui o balanceamento. E aí, toda vez que nós falamos do balanceamento por tentativa, a gente faz a técnica do macho. Do macho, professor? Nunca ouvi falar nessa técnica. Então acompanha aí, ó. Vamos começar balanceando, primeiramente, os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí a técnica macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí vamos começar, primeiramente, balanceando o nosso alumínio, que seria o metal que eu tenho aqui na minha reação. Do lado do reagente, pode-me perceber que a gente tem apenas um alumínio. Do lado do produto, por sua vez, nós temos dois. Para ficar na mesma quantidade, então vou multiplicar o meu reagente por dois. Então coloco o dois na frente do alumínio do reagente. Ficando dois alumínios no reagente, dois alumínios no produto. Na sequência, nós vamos para o nosso ametal, que seria, nesse caso aqui, o nosso enxofre. Do lado do reagente, eu tenho apenas um enxofre. Do lado do produto, eu já tenho três. Isso porque, teve aqui um pequeno, ó, de lisinho aqui, isso porque o número que está fora do parênteses, ó, ele vai multiplicar o que está dentro do parênteses. Dessa maneira, para ficar na mesma quantidade, vou multiplicar aqui, ó, por três também. Logo, eu vou ter três enxofres no reagente, três enxofres no produto. Dando continuação, nós iríamos para o carbono, só que nessa reação não tem carbono. Então, a gente pode pular para o hidrogênio. Do lado do reagente, podemos perceber que eu vou ter um total aqui, a gente, de seis hidrogênios na minha primeira substância, já que esse dois vai multiplicar ele, e seis hidrogênios do lado da outra substância, totalizando doze hidrogênios. Para o produto poder ficar com doze, nesse caso aqui, ó, eu vou multiplicar, por sua vez, por seis. Então, coloque esses seis aqui, ó, na frente da água, que teria o hidrogênio. Seis do lado, doze do lado do reagente, doze aqui, ó, seis vezes dois, do lado do produto. Hidrogênio balanceado. Para poder finalizar, está faltando apenas o oxigênio. E aí, vê que bacana. Aqui eu tenho dois vezes três, seis oxigênios na minha primeira substância. Três vezes quatro, doze oxigênios na minha segunda substância. Então, no total, do lado do reagente, eu tenho dezoito oxigênios. Só analisar o lado do produto, eu vou estar nessa mesma situação. Aqui eu tenho quatro vezes três, doze. Seis vezes um, seis. Doze com seis, dezoito também. Então, eu vou ter dezoito oxigênio no reagente, dezoito oxigênio no produto. Estão todos na mesma quantidade? Estão. Então, minha equação está devidamente balanceada. E os coeficientes tequiométricos para essa reação seriam justamente os números dois, três, um, e seis. Os valores do coeficiente tequiométrico. Você que está me acompanhando, gostou de entender essa metodologia? O método de tentativas é um dos métodos mais utilizados e mais eficientes quando a gente for ter aquela aula de estequiometria. Para você que está me acompanhando agora, um beijo enorme, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Berk Figueiredo, professor de Química. E se você gostou dessa nossa aula de balanceamento, não perde tempo e efetua a sua matrícula no Vai Cair no Enem, o curso. Vamos aprofundar ainda mais esse conteúdo tão bacana cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou estar lá te esperando. Vem comigo! Vem comigo!